Bom, rapaziada, o Crocodile sofreu um buff aqui no Peace Fighting Path, ele tá muito mais forte que antes, Crocodile que era um personagem, cara, meio esquecido aqui do jogo, mano, e agora ele tá muito forte aqui no PvP do jogo, mudou uma skill dele, cara, que é essa skill, mano, basicamente foi o diferencial aqui desse buff dele, e o cara tá muito roubado, rapaziada, Crocodile que foi um dos primeiros SS aqui do jogo, cara, tá voltando aí com tudo do PvP, mano, o cara tá um monstro, rapaziada. Mas enfim, mano, nesse vídeo a gente vai ver aqui o buff que o Crocodile sofreu, cara, pra ele ficar assim tão forte, e também vamos jogar algumas partidas com ele no PvP, mano, então bora lá. Agora já estou aqui com o Crocodile no combate, mano, e olha só uma coisa, cara, a arte aqui dessa skill de cima, mano, que é a skill alternativa dele, adicional, mano, mudou a artezinha da skill, cara, ou seja, essa skill mudou, rapaziada. Mano, tá muito da hora, velho, o Crocodile agora no PvP. Na verdade, mano, ele já era muito forte no PvP, sempre foi forte, mas agora com esse buffzinho que ele sofreu, mano, ele tá mais forte ainda, cara. Uma coisa que eu percebi, cara, não sei se é impressão minha, mas o Crocodile eu tô achando ele mais rápido, rapaziada, não sei se é impressão minha, não sei se vocês perceberam isso jogando o Crocodile, mano, ultimamente. Mas, velho, eu tô achando que ele tá mais rápido no joguinho, cara, tô achando que as skills dele tão saindo mais rápido, não tá tão lento quanto antes, mas talvez também esteja normal, cara, seja só impressão minha mesmo. Mas, enfim, mano, vamos ver aqui as skills do Crocodile, pra quem não se lembra, cara, esse aqui é ataque básico dele, vamos lá, ó, bem basicão, vocês já tão ligados como é que é? Mano, o Crocodile é um personagem muito brabo, cara, tá ficando um pouco de lado dele, tá ficando, mas continua um personagem muito forte ainda. Aqui tem a primeira skill dele, que é o Agarrão, e, mano, essa skill aqui é muito broken no PvP, e outro diferencial dele também é que ele recupera HP nessa skill, cara. Você pode ver também que quando ele acaba aqui a animação, aparece uma aura verde, que é de HP, que ele recupera vida nesse combo, cara, nessa skill. E aqui tem um tornado dele, né, Redemoinho, enfim, de areia, também é muito broken, cara. Direcionado isso daqui pra onde o Uffi vai, posso colocar pra cima, pro lado, pra trás, pra voltar, tá ligado? É muito da hora. E também tem o especial dele aqui, mano, que eu acho que esse especial também sofreu um buff aqui, que eu acho que tá mais roubadinho um pouco, tá ligado? E também muda aqui a primeira skill e a segunda skill, o tornado fica mais forte, fica um tornado maior, range maior, tá ligado? Ele dá mais dano também, e a primeira skill, cara, ela muda em vez de avançar aqui, ó, aqui sem a areiazinha, mano, ele só avança. Quando tá aqui na areia, ele puxa o cara, ó, tá vendo? Então o range é maior disso também, e é muito mais broken com a areia, com o especial. E agora temos a skill que mudou, rapaziada, olha só essa skill aqui, mano. É o seguinte, mano, vou colocar aqui o Uffi pra me bater, vamos lá, Uffi, me bate aí. Pronto, vocês podem ver que a arte da skill mudou aqui, tá meio que só com esse gancho, né, no caso. E aí meio que o efeito do logueia do Crocodile, pra ele poder esquivar do combo, olha só aqui, tá ligado? Aí para o combo do Uffi, mano, é bem interessante isso. E quando o Uffi não tá me atacando, o cara fica agora com essa segunda skill, ou seja, são duas skills em uma, cara. O cooldown é diferente de cada uma, beleza? Então essa daqui é meio que um combo, olha só aqui. Mano, é muito broken, cara, esse daqui, velho. É um dashzinho, mano, que ele se transforma em areia, né, que é da fruta dele. Olha só, mano, fica muito brabo isso, cara. Ficou muito bom, ficou muito perfeito assim, tá ligado? Essas skills que mudaram nele, cara, ficou muito bom. E o cooldown das duas é diferente, é como se fosse duas skills em uma mesmo. Então olha só aqui, coloquei o Uffi pra me bater. Vou usar aqui, ó, e eu posso ativar a outra já, tá ligado? Então, ou seja, são dois cooldowns diferentes. Você pode ver aqui, mano, que um cooldown dessa é 83, 80, tá ligado? E aí quando o Uffi não tá me batendo um cooldown, é outro. Olha só, 20 segundos de cooldown. Então são duas skills em uma. O cooldown buffou bastante, cara, tá muito broken. E se eu ativar essa skill aqui, mano, se o Uffi estiver me batendo, ele esquiva. Porque ele tá transformado em areia, então logicamente ele vai esquivar. Então basicamente também é um counterzinho, tá ligado? Você pode prever que o cara tá indo pra cima de você e eu meto essa skill pra poder esquivar do ataque dele e combar ele, continuar o combo. Ou seja, ele tá muito mais roubado agora no jogo, rapaziada. O cara tá muito broken, mano. Os combos do Crocodile, cara, no geral, as skills dele é tudo pra PVP, cara. Tudo pra PVP dele, mano. Tá top tier, cara? O que é que vocês acham? Acho que é muito questão de opinião. Você pode aqui ficar simplesmente camperando, cara. Ficar atacando um tornadinho aqui, tá ligado? E aí se o cara vem pra cima, você tá com aquele especial, aí o cara fica meio que com lentidão. E a vantagem é sua porque você corre mais rápido. Suas skills mudam. Ou seja, o cara é um monstro, mano. E por último aqui, cara, temos a Ultimate dele, que eu acho que todo mundo já viu, mas vamos relembrar aqui um pouquinho. Olha só essa Ultimate, cara. Magnífica, mano. Que Ultimate foda, cara. Olha isso. Nossa. Mano, Crocodile tá brabíssimo. Com agora essa outra skill que lançou dele aqui, mano. Ficou um deus, velho. Ficou um deus. Mas enfim, rapaziada. Agora vamos lá. Algumas partidas aqui no PVP, mano. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Encontramos aqui nosso primeiro oponente, cara. Mano, tá de laun aqui. Com boa Hancock e Wolf Gear 2. Uma compa aqui interessante dele. Tá, vamos lá. Vou vir aqui pra poder calterar. Perfeito. Ok, não consegui calterar o Sanji e David. Mas tá tudo bem, cara. Toma aqui o gancho. Toma aqui a demonha, mano. Bota pra mim. Toma. Ah, velho. Toma isso, então. Toma, Lau. Nossa, cara. Que skill broken, mano. Tá, vamos lá. Cara, o Crocodile é muito forte, velho. Olha isso, mano. Tô dando uma surra num personagem novo, cara. Meus personagem novo sempre vem muito bufado. Vem muito forte. Eu tô dando uma surra nele, cara. Que isso? Tá, ok. Beleza. Toma isso aqui, ó. Voltou. Nossa, vai tomar agora na cara, molecão. Tá, ele vai trocar agora de posição, eu acho. Tá, beleza. A gente tá com esse aqui, ó. Poder calterar ele. Tá perfeito, hein. Continua o combo, será? Não continua. Tá perfeito, tá nice. Pega aqui o Frank. Sai daqui, Lau. Perfeito. Toma isso aqui, ó. Toma isso. Consegui pegar. Nice, molecão. Toma. Ok. O cara quitou. Nossa, o cara quitou, rapaz. Eu não aguentou o Crocodile, mano. Eu não acredito. Beleza. Encontramos agora um Enel, cara. Eita, essa luta aqui vai ser interessante, hein, mano. Crocodile versus Enel. Esse daqui eu quero ver, moleque. Tá com isso aqui já. Poder calterar ele, né, mano. Tá. Relaxa aqui um pouco. Toma isso aqui. Toma, molecão. Nossa, acabei errando, cara. Tudo bem. Toma aqui, agarre. Perfeito. Recuperou o HP. Nice. Tem um gancho aqui, mano. Tem um gancho ainda. Toma. Nossa, não pegou, cara. Não acredito. Nossa, taca o Frank. Opa. Ok. Relaxa. Ele me deu muito dano, moleque. Vamos daqui, ó. Toma isso. Nossa, o cara... Toma. Tá perfeito. Ok, consegui continuar o combo. Tá perfeito, mano. Relaxa. Voltei o ulti já já, moleque. Aí vai dar bom. Calma, calma. Vamos daqui, ó. Vai que pega. Nossa, cara. Quase pegou, mano. Ele tá esperando as vezes que eu devia voltar, cara. Vou tacar esse daqui. Vai. Nossa, mano. Não acredito, cara. Tá aqui o Frank. Sai daqui. Perfeito. Toma. O cara atacou o ultimate, mano. Não acredito, velho. Nossa, rapaziada. Mano, só perdi isso daqui, cara. Por... Não sei, velho. Nem sei por que eu perdi isso daqui, mano. Eu trolei muito. Beleza, vamos lá. O cara tá de Garp, Enel e quem, mano? E esse. Beleza. Vamos lá. Toma isso daqui já. Toma isso. Pegou. Ah, voltou pra mim, cara. Não tinha percebido. Tá. Toma isso, ó. Toma. Agarrou na cara. Perfeito. Toma aqui, gancho. Nice, moleque. Toma aqui na boca. Perfeito. Dá uma esquiva aqui, mano. Continua o combo. E toma, Enel. Nice, moleque. Tem agora essa esquiva aqui que é interessante, mano. Toma aqui. E o cara caiu, mano. Não acredito. O cara caiu, rapaziada. Ah, não, mano. Ok, voltou. Vamos lá. Relaxa aqui um pouquinho. Aqui isso daqui, ó. Toma isso. Ok, quase pegou, mano. Toma. Voltou. Relaxa aqui um pouco, cara. Relaxa, relaxa. Trolei muito agora, mas tudo bem. Toma isso daqui, ó. Toma isso. Perfeito. Toma garrão. Volta aqui. Meu pingue tá aumentando ainda mais, mas tá suor. Vai. Toma. Beleza. Acho que finalizei, hein, mano. Esse pau finalizei, cara. Não é possível. Toma. Será que foi de base, mano? Esse anel? Será, cara? Não foi. Perfeito, então. Toma. Perfeito. Nice. Boa. Agora tem um garpe, mano. Nossa, velho. Crocodile contra garpe, mano. Que isso. Vamos lá. Toma isso. Nossa, não pegou, cara. Eu não acredito. Ok. Toma ele aqui, ó. Perfeito. Toma aqui. Agarrão. Tá ótimo. Ele tá com o Rob e você aqui. Tudo bem. Toma. Ok. Acabou me pegando, mano. Eu não acredito. Toma isso. Sai daqui, garpe. Sai daqui, mano. Cara, eu tô não, velho. Toma isso. O cara quitou. O cara quitou, rapaziada. De novo, mano. Ok, vamos a última aqui. Pra finalizar, cara. Encontramos aqui um inimigo, velho. De Sanjiar. Kid e Smoker. Ah, é um bot, cara. Tá com ping-bon, mano. Cara, adoro jogar com ping-bon, velho. Meu Deus, mano. E, cara, uma coisa interessante, mano. Que o crocodile não é tão rápido assim. Então, mano, pra gente que é lagado, que joga daqui, velho. Talvez seja um pouquinho chato e também não seja bom jogar crocodile. Porque é um personagem, cara. E, tipo assim, você tem que ter o tempo certinho pra poder acertar as skills, entendeu? Então, se você tiver ping-bon, tipo, 50 de ping, aí, tipo, mano, é perfeito jogar com ele, tá ligado? Igual o Ace, mano. O Ace é um personagem rápido. Igual o Sanji SS também. Então, tipo assim, quando você tem um ping-bon com esses personagens assim, é muito melhor, tá ligado? Jogar com eles, com certeza. E com o crocodile também, mano. Porque o crocodile tem as skills lentas. Então, tipo assim, cara, tem que ter um ping-bon, entendeu? Tem que ter um ping-bon pra poder jogar direito, velho. Não tem problema de correr. Toma aqui ultimate e acabei errando. Tá, relaxa. Eu achei que não ia acabar o combo. Eu já tinha atacado aqui, mano. Toma aqui. Vai pra cima. Nice, moleque. Olha isso, mano. Olha o mid desse tornado, velho. Toma. Ok. Nice, molecão. Boa, agora tem o Kid, né, velho? Vamos lá. Ok, vem pra cima, Kid. Relaxa. Relaxa aqui um pouquinho. Toma isso. Vamos aqui agarro. Recuperou o HP. Toma. Ok. Peraí, tacou a usura ali. Beleza. Recuperou aqui um pouquinho. Toma isso. Nossa, ele veio pra cima com tudo, cara. Boa, Frank. Me ajudou muito. Toma. Recuperou mais HP. Perfeito. Toma isso. Ataque isso aqui, mano. Perfeito. Tá logo aqui, tá ligado? E a gente já dá uma recuada aqui. Que o ambiente aqui é nosso, mano. Toma. Ok. Toma isso. Toma mais isso, ó. Dale. E aí, nossa, cara. Toma. Toma. Essa skill adicional dele, mano. Ficou muito show também. E, cara. Pra chegarmos a marca de 10 mil inscritos. E é isso. Tamo junto. Falou. E é nóis.